Oh, glória! Glória ao nome de Jesus! Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Aleluia, glória a Jesus! Tu que atuces, meu Deus! Aleluia! Eu tenho uma conta para entrar Oh, Daniel, o que vai fazer? Eu também não sei o jeito de esforçar Se eu não olhar o meu pai por você Aleluia, Deus vai responder Eu creio, Pai! E eu fará Deus vai assistir Deus vai assistir Que o Senhor vai dormir Aleluia! 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 Morrer, mas que eu morar, o céu vai morrer, que eu morar, Deus vai responder, que eu morar, que eu morrer, Deus vai encher, que eu morrer, que eu morrer, que eu morrer, que eu morrer, que eu morrer e que eu morrer, que eu morrer, amém, aleluia, Deus vai chorrer, Amém, aleluia, glória a Jesus, Deus vai encher, aleluia, aleluia, meu creio é todo mundo, E aí E aí o peito é um abraço o coração eu não moro que eu condenar o agilhe a terra nós eu não moro 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia por Jesus. Aleluia! Eu creio em Jesus, Aleluia! 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 Aleluia por Jesus! Exaltado é Deus a terra Aleluia Aleluia, clarei Jesus Aleluia, clarei Jesus Que estava lá Aleluia, clarei Jesus Aleluia, clarei Jesus Aleluia, clarei Jesus Glória ao céu, aleluia, clarei Jesus Aleluia, clarei Jesus Aleluia, clarei Jesus Glória, salveu e clarei Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia